Música 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 Nesse momento aqui nós estamos com a construção para fora do hospital, tudo indo para o passo a passo do hospital do UAC um edifício grande está vindo, e nós estávamos com um policlínico também, e o trabalho é, também quer aclarar mais ou menos, fim de ano aqui, começamento de outra ano e agora é, é contratista também dentro de casa agora é contratista dentro de casa nós passamos também com esse sintom molesto de trabalho na construção e para isso tem algo, um sistema que o UAC usou no hospital que se chama ICRA ICRA significa Infection Control Risk Assessment e esse é um mecanismo no qual para cada projeto que tem o trabalho do UAC e aérea que não vai entrar, que tem o riesgo que o paciente não ocorre a 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